Mais de 577 mil urnas espalhadas nos 26 estados e no Distrito Federal. E aí, como faz para contar todos os votos? O Pedro Canale, advogado e membro da Comissão Estadual de Direitos das Startups e Tecnologia da Associação Brasileira de Advogados e membro da Comissão de Pleitos Eleitorais da OAB Caxias, explica pra gente. Primeiramente, é importante ressaltar que são 577 mil urnas divididas pelos 27 estados da federação. A votação do primeiro turno será no dia 2 de outubro, com início às 8 da manhã, encerrando às 5 horas da tarde. Da mesma forma, no segundo turno, no dia 30 de outubro, começando às 8 da manhã, encerrando às 17 horas da tarde. Diferentemente das eleições anteriores, onde havia um atraso de duas horas na finalização da votação, em virtude de estados que começavam a votação duas horas após, este ano a votação será uniforme, começando às 8 da manhã, encerrando às 17 horas da tarde e finalizando 100% de urnas apuradas no mesmo horário. A apuração dos resultados das eleições é responsabilidade de cada zona eleitoral, que remete esses dados ao Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Diferentemente das eleições para Presidente da República, onde o Tribunal Regional Eleitoral recolhe esses dados e encaminha ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Muito importante a participação de todos os eleitores para que possamos escolher nossos representantes, tanto em esfera estadual quanto em esfera federal. A novidade para essas eleições é a decisão do TSE, que uniformizou o horário de início e fim da votação em todo o Brasil, das 8 da manhã às 5 da tarde. Viu só que existe uma comunicação intensa e importante entre o TRE de cada estado, junto com o TSE, na apuração dos votos? Outra informação bacana é sobre a contagem dos votos para quem mora fora do Brasil. O tempo de votação é o mesmo, 9 horas. A votação fora do território nacional é organizada pelo TRE do Distrito Federal, com apoio da Rede Consular Brasileira em cada país. Nas sessões que contam com 30 a 99 eleitores, o voto é feito por meio de cédula. Local com 100 ou mais eleitores, urnas eletrônicas são preparadas e enviadas do Distrito Federal para o exterior. Hoje são pouco mais de 550 mil eleitores aptos a votar fora do Brasil. E aí, como funciona a contagem desses votos? O TRE recebe as primeiras transmissões de votos e os números que chegam são represados e divulgados junto com os primeiros dados da apuração nacional. Os demais se tornam públicos conforme são transmitidos até o fim da votação. No próximo vídeo, te falamos sobre a governabilidade do candidato eleito. Te esperamos. Nosso voto, nossa voz. Nosso voto, 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 nosso voto,